Viúva marrom Uma aranha muito encontrada em áreas urbanas e parente da viúva negra. Mas será que ela tem uma toxina tão potente quanto a da viúva negra? Será que ela é tão perigosa quanto a viúva negra? Você vai descobrir isso no vídeo de hoje. Então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Então gente, viúva marrom ou viúva loira é um nome popular da espécie Latrodectus geométricos. Que como eu falei lá no início do vídeo, é muito encontrada em áreas urbanas. Essa espécie é uma das viúvas encontradas aqui no Brasil. A outra espécie é a Latrodectus grupo coracavienses. Ainda falta um pouquinho de estudo na Latrodectus grupo coracavienses. Mas mais para frente eu faço um vídeo sobre ela. A viúva marrom, ela não é uma espécie brasileira. Ela é uma espécie africana. E foi parar aqui no Brasil. Provavelmente deve ser através de navegações, comercialização de produtos. Enfim, ela não é um animal nativo. E como são muito encontradas em áreas urbanas, as pessoas têm muita dúvida em relação à viúva marrom. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, se você não entender algumas coisas que eu falar aqui, pode colocar aí nos comentários que eu respondo todo mundo. E a maioria das dúvidas giram em torno de sua periculosidade, né? Pois a viúva marrom é parente da viúva negra, então as pessoas começam a associar a viúva negra como perigoso, né? A viúva marrom como perigoso. Mas não é bem assim. Mais para frente eu explico melhor e vocês vão entender melhor e vão tirar suas dúvidas. Mas agora falando de suas características, ela tem hábitos noturnos, ou seja, ela vai caçar e se reproduzir durante a noite. Ela faz uma teia, muitas vezes ela faz uma teia num lugar como se fosse uma quina, assim, né? Ela puxa uma tenda que se estende até o chão ou algum objeto próximo e fica ali escondida. E um dos seus mecanismos de defesa é se enrolar, né? Muitas vezes quando você encosta assim na teia dela, ela se sente ameaçada, então ela vai se enrolar, ela vai virar uma bolinha e vai cair no chão se fingindo de morta. O seu apistossoma, também chamado de abdome, é bem globoso, né? Ele é bem esférico, assim, característica das aranhas dessa família, Teridide. E embaixo de seu apistossoma, também chamado de abdome, fica um desenho de ampulheta, né? Esse desenho pode ser vermelho, pode ser meio alaranjado, meio amarelado, né? Varia de indivíduo. Inclusive, há uma grande variação de cores nessa espécie, né? Tem viúvas marrons muito escuras, que eu mesmo já encontrei. Tem algumas viúvas marrons, marrons mesmo, né? E tem algumas viúvas marrons mais voltadas para o branco, né? Elas são bem mais claras. E ela pode ter também algumas manchinhas em seu apistossoma, né? Lembrem, quando eu falo apistossoma, apistossoma é abdome, tá? Apistossoma é um termo mais técnico e mais certo para o que vocês chamam de abdome, né? A aranha é separada em cefalotórax e abdome, só que o nome certo, certo entre aspas, para essas duas divisões é prosoma e opistossoma, tá? Esses são os nomes mais corretos, assim, para essas divisões. Mas voltando na viúva marron, ela pode ter algumas manchinhas claras em seu apistossoma, né? Em seu abdome. E seus olhos são um grupinho, assim, é bem complicado de ver os olhos, tá? Como eu já expliquei no vídeo da identificação de aranha-armadeira. Não levem muito em conta os olhos como identificação, mas é bem fácil, assim, de reconhecer a viúva marron. Ela faz uma teia bem resistente, é a ampulheta embaixo de seu opistossoma, né? Embaixo de seu abdome globoso, entre várias outras características que dá para perceber de cara que é uma viúva marron. Agora, falando de sua toxina, né? De sua peçonha, que inclusive é de ação neurotóxica, a mesma classificação de toxina, de peçonha, que é dada para as foneutras. É claro que o veneno das duas não vai ser igual, mas é a mesma classificação, né? Neurotoxina. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer a ação neurotóxica? Quer dizer que ela vai afetar o sistema nervoso, né? Apesar da maioria dos acidentes com viúvas marrons não serem graves, né? Porque os acidentes graves, né? Os casos graves com viúvas marrons, eles são muito raros e apresentam efeitos sistêmicos. Já a maioria, né? Os mais comuns, assim, os mais leves dos acidentes, ele só vai causar muita dor intensa local, né? E vermelhidão, inchaço, efeitos mais locais, assim. Mas agora eu vou apresentar um caso de acidente grave que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? A viúva marron, ela é uma das cinco espécies que ocorrem lá. Então eu vou contar aqui, eu vou narrar aqui o caso para vocês. Basicamente, um homem estava trabalhando e sentiu uma dor intensa em seu pescoço, né? Como se fosse uma marretada, para vocês terem uma noção da dor intensa que ele sentiu. Então, após dez minutos, ele foi no hospital e começou a apresentar efeitos mais sistêmicos, como náusea, vômito, câimbra, entre outros efeitos. Mas aí foi feita a soroterapia com o veneno da Latrodectus Mactans, né? O soro da Latrodectus Mactans foi usado para neutralizar o veneno da viúva marron, da Latrodectus Geométricus. Aí os efeitos passaram, né? Ele ficou melhor e após dois dias ele teve alta. Eu contei aqui de uma forma bem resumida o caso para o vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem dar uma olhada na matéria completa, vai estar aqui disponibilizado na descrição. Enfim, deu para ver que a viúva marron é um animal não perigoso, mas pode ser perigoso dependendo do seu organismo, né? Ela pode apresentar efeitos mais graves, ela pode ocasionar um acidente grave dependendo da pessoa. Então muito cuidado, não fique manuseando elas, porque sempre que você está manuseando qualquer tipo de animal, você está sujeito a um acidente e ter um acidente com esses bichos sem saber se vai ser grave ou se vai ser leve, não vai ser legal, né? Então dá para entender que a viúva marron é um animal não perigoso, porém pode ser perigoso se o seu caso for um acidente grave. Isso com qualquer animal, né? Se você tiver uma alergia ou coisa do tipo, o seu caso vai agravar significativamente. Então, viúva marron é um bicho tranquilo, muito tranquilo, não precisa de matar, tá? Só deixar ela ali no cantinho dela. Inclusive as aranhas têm muita importância ecológica, né? Elas fazem o controle de pragas, que seriam mosquitos, baratas, etc. Inclusive as aranhas dessa família, as aranhas dessa família Teridide, elas são bem brutas mesmo. Tem casos de cobra assim se enrolando na teia delas, lagartixa também. Inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 11 de julho de 2021, eu recebi uma foto de uma viúva marrom, da teia de uma viúva marrom com uma lagartixa pendurada, né? Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem. Então elas podem se alimentar de basicamente qualquer coisa que cair em sua teia. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha entendido o vídeo. Se caso não entendeu, volta o vídeo de novo ou me pergunta aqui nos comentários, tá? Então já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.